E estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, presta atenção nessa conversa que a gente vai ter aqui. Eu preciso confessar uma coisa pra vocês, eu adoro viajar. E quem não ama, não é mesmo? E a CVC tem mais de 700 destinos pra você curtir o Brasil e o mundo. Serra Gaúcha, Buenos Aires, Londres, Nova York, há um Natal em Nova York. E muito mais, tem roteiros pra todos os gostos. E a oferta da vez é Fortaleza, a capital do Ceará. Quer sair da rotina e fazer uma super viagem com todo o conforto e segurança? Então presta atenção nessa super oferta que a CVC separou pra você. Olha só que barato. Quatro dias em Fortaleza com aéreo saindo de Manaus, traslados, hotel com café da manhã e passeio. Sabe quanto? A partir de 10 vezes de R$ 128,00. É isso mesmo. Só 10 de R$ 128,00. Gostou? Então visite a loja CVC mais perto de você. Fale com um dos vendedores e aproveite essas outras ofertas. Todas essas coisas pra você aí, viu? São 10 lojas espalhadas em todo o Amazonas. CVC, sempre com você. 11 horas e 44 minutos. 11 e 49, ou melhor. O que o horário aqui não tá certo é desse aqui. 11 e 49. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar pra gente. 3307-3951. 3307-3952. E sabe qual outro número que tem também? É o 3307-3950 do nosso agora premiado. Beijo, seu Salud. Menino, mas tá cheirando tanto esse bolo. Olha, vou dar uma missão pra Salud Shana e Verônica. Fazer o bolo com esse gosto, com esse cheiro, fit. Será que pode? Sem açúcar pra não engordar a pessoa? Pra pessoa poder comer assim, direto no prato assim, sem engordar? Será que tem condições? Poxa, seu Salud, espero que você esteja assistindo, tá? Que eu quero, quero muito, tá? Olha só, gente. Bolo da Vovó Tereza. Fica no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. O telefone pra contar tem o 994-26-7161 e o 982-722-2639. Fica ligado você que tem do outro lado, porque esse aqui você não precisa encomendar. Só basta ligar. Você vai ligar pra 3307-3950 e dizer assim, Márcio, olha, eu quero participar do bolo da Vovó Tereza e eu quero ganhar o bolo de limão. Então, joga pra gente que a gente resolve pra você. Olha só, gente. É, Bolívia. Olha, 11h50. Vamos lá ver como é que foi o jogo? Olha, as meninas são o nosso orgulho, né? Brasileira, Brasileira. Ganharam de seis na Bolívia. Olha só que show. O Bruno Fosseca foi conferir como é que foi esse super jogo que aconteceu na Arena da Amazônia ontem e a gente vai ver agora aqui na tela. Vamos assistir junto? Roda pra mim. O jogo visa a preparação para a Copa América de 2018. A Arena da Amazônia foi o palco do novo ciclo do futebol feminino. Brasil e Bolívia disputando o amistoso na capital. A torcida vibrava. Onde é que é Brasil aqui, mano? 8 a 0 Brasil, 5 de março ainda. Vai fazer 5 gols ainda. O jogo começou com a seleção feminina atacando as bolivianas. As bolivianas bobearam. Foi falta. Franciele marcou gol do Brasil. É, a seleção da Bolívia estava tímida e toda hora na defensiva. E a Cris estava com tudo e marcou o segundo gol do Brasil e não teve muito esforço. A Ionete da Bolívia partiu pra cima, mas estava difícil. Camisa 10 recebe na frente sozinha. Toca no canto direito da goleira, Alvarez, e aumenta o placar na Arena da Amazônia. Marta marca o terceiro gol do Brasil. Logo depois, Cristiane recebe o passe de Fran na frente, mas estava em posição irregular. Fim do primeiro tempo, Brasil 3, Bolívia 0. E no segundo tempo, Marta cobra a falta. A bola bate na trave. No rebote, a camisa 10 pega e cruza de três dedos para a capitã do Brasil empurrar para o gol. Bruna fez bonito. Moron marcou contra. Marta avançou em velocidade pela esquerda e cruzou. Mas a zagueira boliviana desviou e fez o quinto pro Brasil. O Brasil trabalhou bem a defensiva. A Bolívia, em um certo momento do jogo, queria reagir. Mas Darlene avançou pela direita e cruzou para a camisa 5, chutar rasteiro e marcar o sexto do Brasil. Muito bem, Thaisa. O Brasil controlou o jogo nos dois tempos e venceu de lavada por 6 a 0 a Bolívia. Ela, a grande Marta, participou da maioria dos gols, marcando dois deles. A seleção é o ápice e aqui tem que estar os melhores e os melhores. Então a gente pensa muito nisso. E para isso a gente precisa ralar muito para que a gente chegue em um mundial, uma olimpíada ou até próprio sul-americano em alto rendimento. A gente não pode pensar que nós vamos fazer mais ou menos e vamos chegar. Não vamos. Para a seleção da Bolívia, o Brasil é um time forte e difícil de vencer. A Marta, além de fazer um lindo trabalho na seleção do Brasil, agora se prepara para uma nova fase da carreira de jogar no Orlando dos Estados Unidos. Não digo que a Suécia não tem uma liga competitiva. Tem uma liga competitiva, mas eu jogo lá já há bastante tempo. Eu estou indo para uma liga muito competitiva também. Vou estar jogando com grandes atletas e isso só tem a melhorar o meu desempenho. Agora o Brasil joga contra a Espanha em junho. Minha gente, o que é isso, né? O que essas meninas são, meu irmão? Abençoadas essas meninas, viu? 11h54, vamos lá nesse clima de futebol, de vitória. Isso é uma vitória, isso é que é vitória. Vamos para mais uma dica? Presta atenção aí no que eu tenho para dizer para você. Muda essa música, Ricardinho. Muda a música, Ricardinho. Muda a música. Isso. Vamos embora aqui que eu tenho uma dica para você, Ricardo. Olha só, gente. Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando um remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível. Eu o adorei. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Chegar à farmácia exige a varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 56 minutos, solta de novo aquele vídeo da farmácia. Olha, gente, eu tenho uma denúncia para fazer aqui, um caso para dizer para vocês. O bandido Prestígio foi preso. O bandido Prestígio foi preso. E a gente vai trazer para vocês detalhes daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí, não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho